Música Desejo um 2017 para todos os brasileiros Muita paz, muita prosperidade Que o país comece a entrar nos trilhos Que possamos correr atrás dos nossos objetivos, das nossas conquistas Muita paz, muita alegria, harmonia Que o povo consiga levar a sério, que tem que ser levado a sério Que lute por esse país para defender o nosso Brasil Vamos fazer frente Música 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 Para as pessoas que estão trabalhando hoje para fazer a festa Daqueles que estão nos restaurantes fazendo a festa Esse é o nosso cumprimento Os bombeiros, os policiais, os médicos de plantão Os farmacêuticos, as farmácias Enfim, todo mundo que está trabalhando Enquanto a gente está aqui fazendo a festa Vamos deixar um abraço Desejo muita prosperidade em 2017 Música 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 Ilha da Magia, Florianópolis, Santa Catarina Música 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 Música